Eu nasci numa comunidade, não tinha noção nenhuma do que era o mundo corporativo, não tinha perspectiva nenhuma. O Formari, ele incentiva jovens a quererem buscar o melhor para si. A palavra que eu posso dizer é transformação. Quando o jovem está aqui conosco, ele está aprendendo o nosso dia a dia. Ele aprende a cultura da empresa. A minha cabeça antes do Formari era completamente diferente do que é hoje. O objetivo do Formari é apoiar esse jovem de baixa renda para que ele faça uma transição muito suave entre a escola e o mercado de trabalho. E aí aos poucos os voluntários vão trazendo ele para uma realidade corporativa. E você passando as informações do dia a dia, você abre a cabeça do jovem mais ainda. E você molda, né? Você compõe um profissional. É sensacional, é maravilhoso. Quando você gosta do que você faz, você passa o conhecimento da melhor maneira possível. Além do conteúdo, os EVs trouxeram valores muito importantes para mim. Quem doa recebe mais do que você está doando, né? Mudou minha vida como pessoa. Eu estou aprendendo também com eles. Da mesma forma que eles passaram todo o conhecimento para mim, eu tenho muita vontade de me tornar um EV um dia. Eu com certeza participaria e seria uma educadora voluntária, para ajudar a transmitir conhecimento e ajudar as pessoas a alavancarem a vida. Realmente me fez sentir transformando a vida de alguma pessoa. Eu não tinha nenhuma perspectiva do que eu iria fazer, eu nem queria fazer faculdade, para falar a verdade. E agora eu sou muito grata pelo Formari, por ele ter mudado a minha cabeça. Por ele ter me incentivado a olhar as coisas por uma perspectiva maior. Com toda a experiência que cada um agregou na minha vida, eu tive uma transformação completa. Tanto na minha vida pessoal, quanto na minha vida profissional. É poder apoiar esse jovem. Para fazer essa ponte. De descobrir esse talento. E trazer conhecimento para esse talento. O Formari, ele abriu as portas de coisas que eu nunca imaginaria que eu iria conhecer algum dia. Descobri meu gosto por investimentos e finanças. Ele começa a desenvolver uma noção de que o mundo também é para ele. E que ele pode ser o que ele quiser. Eu sou muito grata ao Formari, porque foi uma parte de transição da minha vida. Minha cabeça hoje é de querer buscar o melhor para mim e fazer o melhor para as pessoas também. O programa me fez ser o profissional que eu sou hoje. Ser a pessoa que eu sou hoje, a pessoa de valor. Só tenho gratidão. Uma gratidão imensa por ele ter transformado a minha vida. E de tantas outras pessoas.